Item de número 13, processo número 48500-6095-2008-26, republicação da chamada de projetos de pesquisa e desenvolvimento, P&D estratégicos número 2 de 2008, metodologia de elaboração da função de custo do déficit. Relator, diretor, Reif Barros. O manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica, aprovado pela Resolução Normativa 316-2008, preconiza que a ANEL proporá projetos de P&D em sub-tema de grande relevância para o setor eletro-brasileiro e que exija esforço conjunto e coordenado de empresas de energia elétrica e instituições de pesquisa. Com o intuito de fomentar a realização de tais projetos, foi publicada a chamada de projeto P&D estratégico número 002-2008, metodologia de elaboração da função de custo do déficit, aprovada na quadra GEP, na primeira reunião público-ordinária da diretoria, realizada em 21 de outubro de 2008. O aviso que deu publicidade à chamada foi publicado no Diário Oficial da União em 18 de novembro de 2008. A empresa proponente ASTT encaminhou uma proposta de projeto de P&D no dia 13 de março de 2009, intitulada Nova Metodologia do Custo do Déficit para o Setor Eletro-Brasileiro, associada à chamada de projeto de P&D estratégico. Entretanto, de acordo com o ofício número 132 de 2009 da SP, em 24 de abril de 2009, a proposta foi avaliada como inadequada, recebendo pontuação insuficiente para o seu aproveitamento. Com isso, no ano 2010, cogitou-se a possibilidade de republicação do aviso da respectiva chamada, mas, por decisão da diretoria da agência, optou-se por sobrestar essa medida, tendo em vista um acordo de cooperação que estava em negociação com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada à IPR. De fato, foi assinado um acordo de cooperação técnica ANEL-IPR, que incluía o desenvolvimento de um projeto denominado Estabelecimento de Metodologia para Elaboração e Atualização da Função do Custo do Déficit, com duração estimada da execução de 180 dias. O termo de cooperação simplificado, 08-2011, e o respectivo plano de trabalho aprovado, foram encaminhados pela ANEL ao IPEA em 14 de julho de 2011, por meio do ofício número 0339-2011-SLC. Entretanto, o estudo não foi executado, porque o IPEA jamais assinou o termo. Visando atender ao preconizado no Manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica, a SPE, com a colaboração da SEM, elaborou a nota técnica nº 076-2014, em agosto de 2014, por meio do qual propõe a republicação da chamada de projeto de P&D estratégico em nº 002-2008, para a adesão das empresas de energia elétrica. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. A função custo do déficit de energia elétrica é um parâmetro fundamental para o planejamento da expansão da geração e para a programação da operação do Sistema Interligado Nacional. Na medida em que os cenários de déficit de energia são aplicados, servem as penalidades no modelo de otimização do despacho de geração. A função de custo de déficit utilizada atualmente foi definida por meio da Resolução 109, em janeiro de 2002, da Câmara de Gestão da Crise de Energia, a GCE, com base nas informações de matriz insumo-produto publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 1996, segundo uma metodologia que busca valorar a perda econômica decorrente do contingenciamento do consumo de energia elétrica por meio da avaliação da elasticidade do produto interno bruto com relação ao consumo efetivo de energia. Desde então, a função de custo de déficit de energia elétrica tem sido atualizada pela ANEL anualmente e via resolução homologatória pela avaliação do Índice Geral de Preços, IGPDI, conforme estabelecido pela Resolução 682-2003. Assim, na forma atual, o custo do déficit é valorado por uma metodologia que não guarda relação direta com o custo da expansão do sistema elétrico e não contempla eventos importantes para o setor elétrico, tal como o efeito do racionamento da energia elétrica. A Resolução 682-2003 estabelece ainda que cabe a ANEL, em conjunto com a CCE e o ONS, avaliar a necessidade de estabelecer nova metodologia para a determinação da função de custo do déficit de energia elétrica. Avaliam as áreas, a SPE e a SEM, que, diante do exposto e da conjuntura atual do sistema elétrico brasileiro, é de grande relevância o desenvolvimento de metodologia para a elaboração da função de custo do déficit de energia elétrica que melhor represente o prejuízo incorrido pela sociedade na ocorrência de um racionamento de energia elétrica e, consequentemente, conduza à sinalização mais eficiente para o planejamento da expansão estrutural da geração e da transmissão no sistema interligado nacional. A chamada de projeto IP e D estratégico apresenta as características do projeto, ou seja, motivação, objetivos, entidade intervinente, quando necessário, premissa de resultado esperado e prazo para a exerção. Os critérios para a participação, ou seja, empresas proponentes, cooperadas, entidades executoras e composição de equipe e os procedimentos necessários à elaboração da proposta de P&D. Embora não se exclua a possibilidade de projetos isolados, dá-se a preferência a projetos cooperativos, buscando uniformizar critérios, somar esforços e evitar possíveis redundâncias e lacunas no desenvolvimento dos projetos. Quanto à qualidade e à expectativa de que a avaliação passada sirva como experiência para que as empresas e pesquisadores interessados aperfeiçoem as novas propostas. A SPE destaca ainda que, ao contrário do que ocorre em relação aos demais projetos de P&D, as propostas de projeto estratégico terão avaliação inicial, obrigatório e presencial e acompanhamento de execução do projeto por meio de reuniões periódicas. Os critérios de avaliação inicial e final constam do manual de P&D, devendo ser atendidos ainda os requisitos expostos na respectiva chamada. Como previsto no manual de P&D, a aprovação do projeto ocorrerá somente após a conclusão do mesmo, quando serão avaliados os resultados alcançados e recursos empregados e investimentos efetivamente realizados. Quanto aos direitos de propriedade intelectual na chamada 002-2008, exige-se ampla divulgação de resultados de respectivos projetos e seu cadastro no sistema de gestão de P&D da ANEL como domínio público, preservada a autoria dos resultados. Ressalta-se que, se houver comercialização do produto gerado, a regra para divisão das receitas ou RODS será definida no manual de P&D. Assim, entendo pertinente acatar a proposta da SPE de republicação da chamada, considerando o cronograma de execução apresentado na tabela 1 a seguir, cuja contagem se iniciará a partir da data de aplicação do referido ao aviso. Então, na tabela, tem as principais fases. Inicialmente, demonstração de interesse das empresas em executar o projeto, com prazo de mais ou menos 45 dias. Divulgação das empresas interessadas em executar o projeto, mais 5 dias. Envio da proposta do projeto ANEL, mais 45 dias. E divulgação do resultado da avaliação inicial da proposta, com mais 30 dias. Demonstração de interesse na execução do projeto, mais 15 dias. Início de execução do projeto, mais 45 dias. E um tempo total previsto para a execução do projeto, correspondente a 1540 dias. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.00695.2008, dígito 26, voto por republicar a chamada de projeto P&D estratégico, número 002.2008, que consiste na metodologia de elaboração da função de custo do déficit, conforme minuta de aviso em anexo, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclama Cretoria decidiu, por republicar a chamada de projeto de P&D estratégico, número 002.2008, diz respeito à metodologia de elaboração da função do custo do déficit, conforme minuta e aviso em anexo. Próximo item.